de Donald Trump como candidato do Partido Republicano e toda a expectativa em torno da escolha de quem vai ser candidato a vice-presidente. Queria ouvir um pouco de por que toda essa expectativa, se é, como muita gente tem observado, a própria Luciana nos colocou, um nome que tende a ser preparado pelo Partido Republicano para, caso Trump seja eleito, ser candidato à sucessão de Trump, porque Trump não poderia se reeleger, a não ser que houvesse uma mudança na Constituição americana, ou a escolha pode refletir, pode ter já algum reflexo do que aconteceu no fim de semana do atentado sofrido por Donald Trump e desta postura de eventualmente tentar serenar os ânimos, baixar a temperatura da polarização política nos Estados Unidos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, Débora, todos aí da CNN Brasil. Me parece que não há nenhum efeito, vamos dizer assim, imediato do atentado ao candidato Trump em relação à escolha do seu vice. Os nomes que estão aí cotados, além do J.D. Vance, tem também a possibilidade mais remota do senador Tim Scott, que é negro e também seria simbolicamente importante acrescentar algo na campanha do Donald Trump, mas o favorito nesse momento é de fato o J.D. Vance, que é uma pessoa muito jovem, abaixo dos 40 anos, e que indica um processo de, já pensando-se na continuidade da política republicana, de renovação, algo que os democratas têm tido muita dificuldade, tanto com a cabeça de chapa, com o candidato Joe Biden, com seus 81 anos, quanto com a sua base eleitoral e os seus líderes, mesmo a Kamala Harris, que é bem mais jovem do que o presidente Biden, também não tem essa juventude do J.D. Vance. Então, os republicanos hoje formam realmente o partido que tem muito ânimo social, muita base, muita militância, enquanto que os eleitores do Joe Biden, em sua grande maioria, já estão buscando até mesmo uma substituição do nome para concorrer contra o Trump e têm dificuldades de animar a base eleitoral. As pessoas votam mais no Joe Biden por não querer o Trump do que por querer o Biden. Isso demonstra uma dificuldade política imensa do Partido Democrata de ter essa força, essa vitalidade que o Partido Republicano hoje tem.